Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Sorri pra não chorar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Sorri pra não chorar Quero assistir o sol nascer Ter as águas do rio escorrer Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Sorri pra não chorar Se alguém for me perguntar Diga que eu sou o voltar Depois que me encontrar Quero assistir o sol nascer Ver as águas do rio escorrer Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Sorri pra não chorar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Sorri pra não chorar Deixe-me ir, preciso andar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Sorri pra não chorar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Sorri pra não chorar Sorri pra não chorar